O que você está fazendo aqui? Você sabe quem eu sou, né? Ó, o senhor esqueceu que eu vinha. Eu sou seu neto. Depois de tanto tempo, você ainda não esqueceu o caminho. Ó, mas pode deixar o bolo. Esse bolo aqui é para tomar com café, que ajuda a empurrar, ajuda a deter. Ah, moleque, você tem que aprender a ouvir os mais velhos. Ó, a tua avó era a moça mais bonita aqui da vila. Não sei o que ela viu em mim. Eu era feio didador. Agora até que estou mais bonitinho. Moço, o que é que o senhor tem aí? Uma pedra. Estou esperando ela crescer. Esperando a pedra crescer. Olha aqui. O senhor já deu de comer para ela? E onde é que já se viu de comer para a pedra? Moleque besta. Estou vendo o nome de ninguém essa menina. O que é que você fez? É, o que é que está ficando aqui? No, é como o bolo. Não foi destina de alguém. Acorda! 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 O mundo mais soberano Espero, meu bem... Espero, meu bem, fazer o seu ar de novo Tchau, meu bem...